Ficar com você é legal, é letal Ela rebola demais, tô passando mal Talvez nós daria um belo casal Já pensou nós morramos em Portugal Especial, pensando bem, eu quero Vem cá baby, vem, eu vou sem mais ninguém Ô, como que os caras cheiram? Ei, ei, ah, em geral Ei, 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 ei Eu me casei com o elemento, ainda tenho três amantes O que vocês querem ver? Trangue! Nosso amor pela cultura, pra crescer seja o bastante O que vocês querem ver? Trangue! É o momento de eu fazer a rima Olhando na plateia, todos os mano e as mina Isso é minha rotina, traz o brino na retina Eu me animo quando eu vejo a vibe e as mãos pra cima Mano, hoje eu não vim a fim de causar chacina Eu sei que às vezes eu tenho uma cima com assassina Mas todos esses contratos que assinam Mano, eu completo minha sina Agora eu vou te rimando, você aprende e eu ensina Pera, eu ensino, você é um menino Mano, eu fujo disso, mas eu sei que isso é meu hino Você fica me olhando, você não tá me ouvindo Na verdade, escutando, mas não tá aprimorando O que eu te digo? Aê, hoje você tá fudido Reféu, só um conselho, era melhor você continuar como amigo Oi, louco, perdendo amizade em cinco minutos Ei, ei Vai caralho! Me vai salvar o geral Ei, ei, ei Eu quero ver, quero ver! Sucker! Quero ver, quero ver! Sucker! O que vai ter, o que vai ter? Sucker! É isso mesmo! E vem geral, vem geral! Uou, 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 uou! Aê! Mata ele! Na moral, eu vou no instrumental Eu vou continuar sendo amigo Na batalha, sei que leva pro pessoal Eu não preciso fazer isso Ataco você em cima da batalha Que esse é meu compromisso Um óculos na cara, confirmando improvisado Porque falar demais você não passa de um mascarado Complica tanto, assina rima E quer falar que assim me ensina E depois me falar que assina Saiba que agora tem problema No monte que o monte assina Nessa vida cê só encena Então cê tá ligado? Eu falo cê ramela Então em teatro, em cena, você ramela Cê sabe que tá assim? Então independente Não fala que ensina Que cê não é inteligente Aprende assim que eu falo Um bagulho desenvolvendo Quem sabe do bagulho escuta mais e fala menos Eita da lado Vamo lá, vamo lá Barulho para as irmãs de Salvador Refel Ruadeiro Refel Vem com a sermelha Levanta essa galera aí, Refel Levanta essa galera aí Que tão muito animado Muito obrigado, um abraço Cês tão lembrando que esse beat Vai levanta a mão aí Tô pra cima, o familiar A gente tá no clima aí Tô vendo hein Quem tá na meniscuência É senhor É só o zígio mais pesado Da tribo que incendia E cê batalha Isso é batalha É só o zígio mais pesado Da tribo que incendia E cê batalha Isso é batalha Geral que eu vou pro alto Tipo a Jake Dama É o Salvador O MC que é cheio de drama Então cê tá ligado agora Porque independente Você chora e na batalha Não reclama Aí fazendo simples Não se fode Tira o óculos rosa Porque agora é que Igualzinho Pink Floyd Que eu bato em você Bem metaleiro Pra te mostrar agora Que metal acima Aqui de freestyleiro Cê sabe mesmo assim Que não tá feio Tô falando até em metal Te falo que hoje o metal Tá cheio Cê sabe mesmo assim Que eu mando na pegada Igual alquimista Full metal na improvisada Então Eu vou criando A experiência Você assina em cena Só que agora Cê entende Porque independente Eu mando na essência Pra falar que cada verso Seu nunca me surpreende E aê salvador Bota ele Bota ele Bota ele Aê Cê também não me surpreende Que esses verso ruim Mas eu não quero surpreender Você sentir melhor Do que eu já fui Entendeu? Já deixa eu continuar Ele falou de encenação E se eu vou concretizar Mano eu trabalho na vida Não tem cena Na verdade Cê perdeu nas batidas Todo mundo vai a cena Dá tchau Entendeu? Você tomou um pau E mano truta Você prova que cena é real Cê fala que eu sou cheio de drama Isso é estático Com certeza mano Eu concordo que eu sou dramático Muitas coisas acontecem Eu sou favelado É que eu amo a cultura Igual Cazuza Eu sou meme exagerado Entendeu? Mano quero que você se foda Na minha mente Eu quero que o refão se exploda Terceiro 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 Temos a Gretchen aqui Presente mano Vamos lá Terceiro foi muito fraquinho Mano Terceiro 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 Quem começa? Quem começa? O cara botou do nada Irmãozinho Vocês estão entendendo Que aqui é uma batalha de rima Aqui estão dois MCs Isso acompanha mano Mas ali na plateia Firmeza mano Gratidão mano Tamo junto Mas aí Por favor Vamos desenrolar a parada Da melhor maneira É gratidão mano Tamo junto mesmo É nóis Vamos aí mano Ô galera Vamos puxar o meme Pro terceiro aí familiar Terceiro 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 Reféu começa Agora a merda tá feita família Todo mundo na vibe Joga a mão pra cima mano Por favor Vamos chegar naquela sensação De que o mundo É nosso Tá ligado Mas domina essa porra Sua mente tá confusa Tá de brincadeira Se sua rima for uma nação Casus ou cuspo na sua bandeira Se falar de Casus agora Você é freguês Perdeu mais uma batalha Então tem de outra vez Ele cuspe na minha rima Na minha realidade Cuspe na minha rima Cuspe na minha verdade Esse reféu é cheio de superioridade Espero ter sua autoestima Quando eu chegar na sua idade É isso mesmo E é o realismo E eu espero quando eu ter sua idade No teu dobro do vitimismo Aê Cê tá ligado Aqui não chora Espere na sua idade Faz o seu não se apavora Tá bom Cê só fala disso É sem escolta Mas minha idade já passou pra você E o tempo bom nunca volta Entendeu Já era Cê tá velho E agora com certeza Eu escrevo um novo evangelho O tempo volta assim Falou pra tu Você escuta muita rocha Volta quando escuta déjà vu Aê Sabe sem esperança Porque pra mim é rima Pra você é só lembrança Eu tô até no déjà vu Deu te dando um pau Vai tomar no cu Eu vi você primeiro DJ em Júnior em Portugal Aê Mais uma vez Só que isso é rima Que é colonizada Postura de português Não Cê ganhou de mim Isso é medonho Você ganhou Não é déjà vu Isso foi só um sonho Tio Eu sou singelo Acabou sua batalha aqui Contra você Eu não ramelo Eu tava sonhando E acordei de manhã Eu sei que o sonho É minha conquista de amanhã Mas se eu tô rimando Esse daqui é youtuber Não era sonho Era pesadelo E eu mesmo que era Seu Freddy Krueger Eita danado Palmas pra essa batalha Família Solta a mão aê Tá uma íntil Vamos lá Barulho para as rimas De Refel Salvador Corre Refel Próxima fase E palmas pro Salvador É família E aí Seu safadinho Vocês gostaram da batalha Mano Não esqueçam De deixar o like Mano Se inscreva no canal E eu só vim encher o saco de vocês Aqui pra falar que A partir do dia 29 de julho A BDA vai ser de segunda-feira Certo? Então fiquem espertos No nosso calendário Que é sucesso mano BDA de segunda-feira A partir do dia 29 de julho